Ao vivo, mais uma sucessão! O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim Do ceresteiro tá aqui, eu chorando agora Sofrendo sozinho Do ceresteiro tá aqui, eu sofrendo agora Ao som do tecladinho Do ceresteiro tá aqui, eu chorando agora Sofrendo sozinho Do ceresteiro tá aqui, eu chorando agora Ao som do tecladinho Simbora! Volta pra rouba, vai com a sua Segura! Mais uma, mais uma Agora mais uma Assim ó Assim ó